o salve galera do youtube beleza como estamos com o vamos pra onde vamos geek da super geek vem nos trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo youtube eu estou trazendo um vídeo para vocês que eu fui na best buy né quem assistiu o vídeo lá do meu laptop gamer que eu comprei eu falei para vocês que eu ia lá e gravar mostrando um pouco dos notebooks mas acabou que eu muito inteligente não gravei mas eu tive que ir lá na best buy para dar uma olhada em outras coisas e gravei para vocês um pouco pouca coisa aí dos notebooks que tinham lá disponíveis que não tinha uma vasta opção assim de notebook gamers mas vocês vão dar uma olhada aí no vídeo também fui na parte de games tá então lá eu não gravei falando eu vou tentar colocar um áudio meu aí falando comentando sobre o vídeo que eu não gravei falando lá porque eu não sei se podia gravar podia filmar lá dentro da loja então por esse motivo eu só gravei do celular rapidinho e vocês vão ver aí no vídeo os preços e a variedade de coisas que encontrei lá na best buy lembrando que essa essa best buy que eu fui e fica aqui em new jork é tem diversas best buy espalhada aqui mas eu fui na mais próxima daqui da onde que eu estou ficando atualmente tá então bora para o vídeo dá uma olhadinha aí estamos aqui na best buy tentando fazer uma compra mas simplesmente não tem ninguém para atender a gente e para você ver a gente está precisando de mão de obra aqui nos estados unidos está feia coisa tá feio mesmo o tamanho da loja ninguém para atender ninguém para atender depois a gente fala mal do brasil né bom aqui eu comecei mostrando um pouco dos computadores tinha os monitores legais aí como vocês podem ver cpu tinha bastante coisa interessante aí né você vê tem uns monitores mais baratinhos mas eu não foquei muito neles tá gente eu queria mostrar para vocês o notebook aí como vocês estão vendo aí 1499 temos também sempre 1499 era muito similar a a faixa de preto esse é o único com a 3050 vocês podem ver ele tá com uma 3050 por 949 também é um preço muito bom esse é 1600 estava sem preço esse 1399 com raiz em 9 todos esses que estão aí é com 3060 tá pessoal então esse 1619 é similar com o meu mas isso usa um raiz em 9 e se usa um i7 com 3060 tá então depois eu fui até ali na alienware mas vocês sabem que é marca né então marca geralmente um pouco mais caro eu também rodava com 3070 se não me engano estava por dois 699 e 2 299 com 3060 aqui eu mostro para vocês um pouco dos bancos que tinham lá se vocês lembram fiz um vídeo mostrando com a loja geek lá em são paulo que eu fui aí você vê a diferença de preço né 7 dólares 9 dólares tinha coisa de 11 dólares dependendo da edição que você queria levar tinha um preço preço diferente mas não passava de 12 13 dólares não tinha alguns raros aí vocês são alguns fones né as tem dólares 109 dólares ali sabe que astro é uma marca muito boa os fones mais simples por 39 dólares teve esse fone que eu achei até interessante mas eu não conheço essa marca né o a 40 ali ó por 249 e o a 50 por 299 se você curte um um fone mais top é mais ou menos esses aí que vocês iam levar esses aqui tem alguns jogos do nintendo switch mas ali não mostrava preço assim como esses do xbox aí tava bem balançado então era meio difícil você saber aí os preços exatos de cada jogo de cada jogo né aí tinha um pouco sobre xbox aí eu achei mais fácil né porque você encontrava aí cada jogo tem o seu preço na frente só ficar um pouco mais fácil se vocês forem ver não compensa muito você fizer a conversão né do dólar para o real então é o mesmo basicamente o mesmo preço até mais caro do que alguns jogos no brasil mas se você for pensar que o americano ele ganha em dólar o jogo aí custa 60 dólares um lançamento então os 60 reais pensando dessa forma é muito mais em conta do que a gente está acostumado aí tinha uma variedade de jogos aí como vocês estão vendo bastante jogo aí do lado da prateleira tinha controles mas aí eu não achei o preto que vocês estão vendo aí 74 dólares eu achei um pouco salgado mas é porque a versão colorida né como vocês estão vendo acessórios não tinha o pulso ali ó só tem ele em versão preta totalmente preta né é tem ele tem as outras opções de fone que eu acho que são mais interessantes que o pulso da sony né essa parte aí do xbox também tem bastante fone também tem as versões ali né ele se encontra ali a da razer mas como eu já usei o razer não tive uma boa experiência não acho tão interessante voltar a ter um tempo mesmo tem uma porrada de jogo de xbox uma como vocês estão vendo aí tem bastante bastante jogo mesmo e os acessórios tem um controle ali transparente que achei bem legal mas ele é cabeado tem os controles coloridos você vê a diferença de 55 dólares contra o do playstation lá que era mais caro ó o elite 179 com os fones de xbox aí tem um case do nintendo switch perdido ali vocês vão ver aí o nintendo switch 299 se você for pensar é muito em conta 69 dólares o controle do nintendo switch o o led 349 então preço tabelado então todos os estados unidos é isso e o 199 o light aí na parte de tendo vocês vêem as capinhas aí do animal crossing é que é bom vocês vêem por 19 dólares 15 dólares né é um absurdo porque essas capinhas aqui no brasil muito caro esse peck aí ó 37 dólares e para você levar o suíte por completo tinha ali uma pelúcia do animal crossing bem legalzinho também mas eu não achei o preço dela mas não deve ser muito caro eu tenho um case desses aí ó 19 dólares o casezinho se você for olhar às vezes no mercado livre pessoal vem já 250 reais você vê a diferença então controles esses aí são cabeados aquele transparente que eu fiz um shorts no tiktok até postei lá depois eu vou postar aqui no youtube também que eu acho difícil de encontrar pelo menos eu não encontrei facilmente no brasil tá então aí tem umas versões diferentes aí bem legal e os jogos do nintendo switch que você já tá acostumado para quem gosta tem que saber muito bem o que é muito caro jogos então 60 dólares bem galera espero que vocês tenham gostado do vídeo você curte esse tipo de conteúdo não deixa de se inscrever no canal tem coisa que você quer ver aí diferentes que eu não trouxe conteúdo aqui para vocês deixei no comentário aí beleza deixa aquele like maroto esperto tamo junto valeu fui